Boa noite. Boa noite. O deputado federal Fernando Mineiro é o nosso entrevistado de hoje. E o pedido de interdição do aeroporto de Mossoró pela antiga empresa administradora do terminal. O cenário político está no ar. Esta feira vamos conversar sobre Câmara Federal, Congresso Nacional e Rio Grande do Norte. Obviamente, o deputado federal Fernando Mineiro acaba de sentar aqui ao nosso lado, está no estúdio com a gente. E você pode participar, enviar sua pergunta pelo nosso Twitter, arroba Sena Político TCM. WhatsApp 8802-8979 e o nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participe do nosso sextou aqui com muita conversa. Boa noite, Von Úlvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, mande aí uma mensagem. Está chovendo aí no seu setor? Porque aqui em Mossoró choveu de tarde, né? Em outros municípios também. Diz aí como é que está a sua região, como é que está o seu município nesta sexta-feira. Ao que parece, teremos muita chuva durante o final de semana. Vamos de informação. O impasse entre o governo do estado e a antiga administradora do aeroporto de Mossoró, a empresa Infracé, virou caso de justiça. A empresa diz que o governo não efetuou pagamento referentes aos três últimos meses do ano passado. Já o governo alega que a empresa pode ter recebido créditos de maneira supostamente indevida. A Infracé Aeroportos informou a imprensa que entrou com uma ação judicial contra o governo do estado do Rio Grande do Norte por descumprimento no pagamento de outubro, novembro e dezembro de 2022. A empresa tinha contrato com o governo e administrou o aeroporto de Ser Rosado, em Mossoró, entre julho de 2018 e dezembro de 2022. O governo do estado, por sua vez, informou que reconhece a cobrança feita pela ex-administradora do aeroporto, mas que está fazendo uma análise referente a supostos recebimentos indevidos. Nós identificamos, na verdade, que a empresa vinha recebendo alguns créditos que eram, vamos dizer assim, a serem passados para o estado e esses créditos não estavam sendo passados para o estado. Então nós notificamos a empresa ainda na vigência do contrato e estabelecemos um processo de apuração de responsabilidades, processo esse que se encontra nesse momento na controladoria geral do estado, na apreciação e certamente que são créditos, inclusive, de valores até maiores do que o estado realmente reconhece como devidos, que são os meses de outubro, novembro e dezembro até o dia 27. O que certamente, e concluída essa análise, se por acaso houver qualquer irregularidade no recebimento desses créditos, certamente que a gente vai acionar adequadamente e pelos meios adequados para que o estado não tenha prejuízo. Ainda de acordo com o secretário, a empresa também deixou de cumprir com algumas obrigações que faziam parte do contrato. A Procuradoria Geral do Estado é a responsável pelo procedimento interno que deve apurar as responsabilidades no contrato. O aeroporto continua funcionando, isso porque a atual administradora é a Infraero, que não está envolvida em toda esta polêmica. A empresa que, na verdade, está envolvida é a Infracea, a antiga administradora. Agora, o governo diz que reconhece os valores em aberto, mas que só poderá negociar ou só poderá se pronunciar sobre como tudo será resolvido após a análise ser concluída. Mas, certamente, que a gente precisa também observar todas as formas, todos os modelos que foram seguidos por essa empresa quando ainda era gestora do aeroporto. Vale a pena lembrar aqui que essa empresa, por diversas vezes, ameaçou a imprensa para fazer denúncias de responsabilidades que eram dela própria, como, por exemplo, a segurança, o acesso de pessoas e de animais ao aeroporto. Cabia a ela exatamente fazer essa gestão. E, dentre essas, essa dentre muitas outras que eu poderia citar aqui, que foram realmente motivo de notificação, motivo de questionamento, motivo de reunião, e sempre muita dificuldade para que esses serviços pudessem ser prestados adequadamente. A pasta ainda não divulgou data, mas diz que o relatório da Procuradoria-Geral do Estado deve ficar pronto nos próximos dias. Sempre, sempre, uma, algumas questões a serem resolvidas em relação ao aeroporto do Mossoró, dessa vez agora com a infraceia, né? Dada a resposta do governo do Estado, vamos esperar qual vai ser o rumo que essa ação irá tomar em relação, principalmente, a esses pagamentos e o ajuste aí dos discursos, do discurso do governo e do que vem sendo argumentado pela infraceia em relação a esta falta de pagamentos. O que a gente espera é que o aeroporto continue a funcionar como deve ser e que os compromissos contratuais com a nova empresa administradora não venham a ter problemas também para não prejudicar o andamento e justamente este funcionamento do terminal do aeroporto aqui de Mossoró. Agora vamos começar nossa conversa com o Fernando Mineiro, deputado federal, agora sim a gente pode dizer deputado federal, pelo Partido dos Trabalhadores, agora sim diplomado, empossado e já como deputado federal realmente. Mineiro, muito obrigada por sentar aqui e conversar com a gente. Como é que está esse iniciozinho de mandato como deputado federal? Então, boa noite, Carol, boa noite, boa noite. Boa noite. E boa noite a você que está acompanhando aqui nessa primeira sexta-feira pós-carnaval. Eu estou, na verdade, passando em Mossoró, estou indo amanhã, eu tenho uma agenda em Apodi, uma agenda de manhã, Severiano Melo no início da tarde, final da tarde em Pau dos Ferros e resolvi passar aqui para fazer uma visita rápida à vereadora Marlede, dar um abraço nela, aos companheiros, companheiros que nos apoiaram aqui. Estou seguindo e aproveitar a conversar com vocês aqui. A gente tinha marcado, teve aquele problema do falecimento do companheiro Celeste, a gente teve que desmarcar, então estava me sentindo assim com saudade daqui, em dívida aqui de conversar com o povo de Mossoró. Estamos lá, eu estou, na verdade, assim, aprendendo, fazendo os primeiros passos ali, conhecendo aquele ambiente, conhecendo os colegas, os colegas de trabalho lá na Câmara e sintonizado com as demandas do Estado. Aquilo que eu falava na campanha é que eu quero ajudar o Estado a encaminhar as questões, as pendências. Me sinto muito feliz de ter apresentado alguns projetos. E, por exemplo, aqui em relação ao Mossoró, acompanhei a reitora, a professora Cecília e a professora Raquel, lá numa demanda do FNDE, que deu uma emenda de bancada em 2018, deu uma emenda de bancada, deu algumas pendências em relação aos recursos, aos projetos. Eu acompanhei já lá e estou acompanhando esse projeto lá para a gente poder garantir que esses recursos não se percam, cerca de 12 milhões de reais, que eles sejam validados. Então, eu tenho feito isso e tenho acompanhado os ministérios, tenho conhecido as pessoas lá do ministério, dos ministérios, aprendendo os caminhos de Brasília. Os caminhos de Brasília são... Brasília é um espaço muito complexo, um espaço da política, ali repercute a política nacional. E estou lá, levantando as bandeiras daquilo que eu sempre acredito, e acreditei e sempre defendi. O senhor foi deputado estadual, candidatou-se a federal, teve toda aquela questão da justiça, foi secretário do governo Fátima Bezerra, e tudo isso serviu para que o senhor estivesse hoje ocupando essa cadeira de deputado federal. O que essa trajetória política do senhor tem colaborado a assumir esse mandato em Brasília? Olha, para me mostrar que eu acho que o principal trabalho, a ação que eu posso ter lá em Brasília, é ajudar a destravar as demandas do Estado em relação ao Palácio do Planalto, aos ministérios. Então, isso eu quero... O meu foco vai ser esse. Então, eu estou à disposição do governo do Estado, das prefeituras, das universidades, do Estado Estadual, Federal, das cooperativas, das organizações sociais, e defendendo as bandeiras que eu acredito. O meu primeiro projeto que eu apresentei foi transformando o dia 8 de janeiro no Dia Nacional em Defesa da Democracia, o enfrentamento e combate ao fascismo e ao terrorismo. Por quê? Porque eu acho que é fundamental a gente aprofundar essa discussão sobre a democracia no Brasil. E não é só transformar um dia, é criar um dia para a gente não mais repetir o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e, ao mesmo tempo, realizar atividades culturais, de educação, que tenham como mote e referência a questão da democracia. Apresentei um projeto para criar o Memorial da Democracia na Câmara Federal, naquele espaço da Câmara que foi destruído pelos bolsonaristas terroristas no dia 8 de janeiro, para criar ali o memorial, como existe em vários países do mundo. As tragédias mundiais, muito comum, que ali se transformam em memorial para que aquilo não se repita. Você pega os casos, por exemplo, do fascismo e do nazismo, tem vários símbolos em vários países do mundo para não se repetir aquilo. Então, propus a criação do memorial, propus a criação da Secretaria de Energias Renováveis do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia, que tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, que também não tem essa secretaria. Agora, no programa do governo do presidente Lula, que retomou Minha Casa Minha Vida, eu apresentei uma emenda na medida provisória, que é trabalhando com a perspectiva de que essas casas tenham, por exemplo, banda larga, que tenha energia renovável, que tenha reuso de água. Ou seja, você vai incorporando os conceitos nas políticas públicas. O governo relançou Minha Casa Minha Vida. E aí eu fiz uma emenda dizendo, olha, é preciso que nos projetos sejam incorporadas, por exemplo, a questão de energia renovável, a energia solar, de preferência, porque é muito cara a questão da energia, já existem algumas experiências no Brasil de conjuntos habitacionais com energia solar. Então, propus isso. Propus que seja criada banda larga na parte do investimento da infraestrutura como uma necessidade, um direito das pessoas de ter acesso à internet, assim como também a questão do reuso da água. Então, são coisas que eu quero debater, quero contribuir com isso. E um grande debate que eu tenho me somado lá é a questão das taxas de juros, né, gente? Uma coisa absurda. Nós temos aí uma economia estagnada, difícil, porque na contramão do mundo você tem um país que tem juros reais a 8%, real, juros está a 13%, mas a 8% real, é o único país. Então, você tem um programa que foi aprovado pela sociedade, a gente quer retomar o crescimento, quer gerar emprego, gerar renda, apostar na produção, mas como que vai investir? Então, as mulheres, inclusive, são o setor mais endividado da sociedade brasileira, o crédito, o acesso ao crédito, o empresário, o pequeno e médio empresário que quer acesso ao dinheiro para produzir, é desestimulado. Então, me somei nessa luta aí da frente parlamentar contra os altos juros. Então, são temas que a gente tem trabalhado lá e na semana que vem eu vou participar de todos os eventos relacionados à retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e de Enfrentamento à Fome. Próximo bloco, a gente vai detalhar melhor. Daqui a pouquinho, a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho